Olha, a gente vai falar de pele agora, na Perfeita Pele, tentando aliar meios das mulheres, né, com as mulheres ficando mais bonita, né? Verdade, Brá. Agora, ó, em abril, começa a época que todo mundo quer peeling. Então, pra poder fazer os peelings, os tratamentos faciais, o que a gente precisa fazer primeiro? Uma limpeza de pele. Exatamente. Uma limpeza de pele, a nossa limpeza de pele, ela é uma limpeza de pele profunda, bem completa, é uma hora e quarenta, duas horas de procedimento, dependendo do paciente. Então, ó, nós estamos com promoção na limpeza de pele pra você deixar a sua limpeza de pele em dia, começar o seu tratamento facial. Nossa limpeza de pele tá saindo por R$139,90. Ela tem peeling diamantado, tem LED, né, tem a extração a vácuo e manual, o vapor de ozônio. Então, tem muito equipamento usado nessa limpeza de pele, pra você fazer a melhor limpeza de pele da sua vida. Olha só que máximo, gente! Então, uma grande oportunidade pra você e um presente, né, pra você também começar a preparar a sua pele pro inverno, que já, já, se Deus quiser, vai chegar. Vai chegar. E ainda, Gra, olha, uma novidade que nós temos, né, aqui na Perfeita Pele, uma novidade esse ano, que é o Face Box. Ele é um exame que nós vamos ver por dentro e por fora. Ele dá em porcentagem a quantia de mancha que está na derme, que é por dentro, a quantia de mancha que tem na epiderme, que é por fora, a quantia de ruguinhas, de flacidez, ele dá tudo! De hidratação. Então, ó, pra quem fechar a limpeza de pele esse mês, vai ganhar o exame, né, uma avaliação completa, esse exame com o Face Box. Face Box, gente, é um aparelho fantástico, a gente já gravou uma vez, eu vi, não tive coragem de deixar... Colocar! A minha imagem, porque realmente faz um raio-x aí da sua pele. Mas é muito importante a gente fazer isso pra que a gente possa cuidar do problema com a causa certa. Porque às vezes a gente trata uma causa e não é aquilo, né? É mesmo, com ele, fazendo esse exame, você vai saber exatamente onde está o seu problema e a gente vai tratar com precisão da sua queixa, do seu problema, pra ir com o tratamento certeiro, o tratamento certo. Então vamos deixar os contatos aí pro pessoal de casa. Nosso telefone é o 9-8155-8726. E tem também as redes sociais que você pode estar entrando em contato, que é a Perfeita Pele, né? Isso, o Perfeita Pele Spa. Então tá aí, gente, super dica pra você, ou pessoalmente, claro, que fica bem em frente aqui ao Dom Bosco, a Assunção, na Boa Morte. Número 1838. Gente, um super presente pra você, você tem que se dar de presente. É um direito seu, né? E fazer um carinho pra você aí e ainda ganhar esse raio-x do seu rosto. Obrigada, minha linda, até semana que vem. Nada, até semana que vem.